Usuários de telefonia fixa ou móvel, internet, banda larga e TV por assinatura contam com uma cartilha da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para conhecer os deveres das prestadoras desses serviços. Você sabe quais são os principais direitos dos usuários e obrigações das prestadoras de serviços de telecomunicações? Não sei, se eu necessitasse eu ia procurar saber, mas não sei. Não sei, não tenho muita certeza, sim, e não acho que é muito acessível, né? Os direitos não estão sendo cumpridos, não estão sendo... Mas, assim, na íntegra mesmo eu não sei todos os meus direitos. É por isso que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, produziu uma cartilha para informar quais são os principais direitos do consumidor e, é claro, as obrigações das prestadoras de serviços de telecomunicações. A cartilha que está disponível na internet, na página da Anatel, é dividida em quatro temas. Telefonia móvel, banda larga, telefonia fixa e TV por assinatura. O leitor também recebe dicas que estão em destaque na cartilha, como essa que avisa que a prestadora de serviço de celular não pode mandar mensagens de publicidade sem o consentimento do usuário. Outra dica importante, agora relacionada à banda larga. Caso o serviço seja interrompido ou caia muito de qualidade por um tempo superior a 30 minutos, a operadora desse serviço deve descontar da fatura do cliente o valor proporcional ao tempo em que o serviço deixou de ser realizado. Ótimo, né? Porque as agências reguladoras, né? Tem realmente que dar incentivo ao público a conhecer as normas dos seus direitos, né? E reforçando o que você viu na reportagem, a cartilha está disponível no site da Anatel. O que você viu na reportagem, a cartilha está disponível no site da Anatel.